Música Alunos da mediação tecnológica, eu chamo vocês hoje para nós falarmos de um município muito importante do estado de Rondônia. É claro, os 52 municípios que formam esse estado, cada um deles tem sua importância. Mas falar de Porto Velho, hoje eu trago vocês para falar de Porto Velho. Olha a nossa aula na tela para vocês, porque hoje nós estamos na aula de número 20. Hoje nós vamos ver um pouco sobre Porto Velho, a criação de Porto Velho, o significado do nome Rio Madeira, os bairros de Porto Velho, os grupos políticos que se formaram e toda essa história de Porto Velho. E eu trago vocês para as habilidades da aula de hoje, interpretar historicamente fontes, documentos acerca dos aspectos da cultura. E a cultura de quem nós estamos falando? Aqui eu trago uma foto antiga de Porto Velho, Porto Velho aqui, eu trago uma foto antiga de Porto Velho. É, alunos, eu trago uma foto antiga de Porto Velho, eu chamo vocês aqui, falar desse mosaico. Da igreja de Santo Antônio, do trem, da Catedral Sagrado Coração de Jesus, das três caixas d'água, da beleza que é Porto Velho. Mas antes de nós falarmos, eu quero apresentar para vocês uma música. Uma música de Silvio Santos, cantado pelo seu filho, que é o nosso professor de Biologia da Mediação Tecnológica, Silvinho. Escutem comigo agora, Porto Velho, com Silvinho Santos e comigo na carrão. Escutem a música. Porto Velho, com Silvinho Santos e comigo na carrão. Amarramos os galhos, pequenos senões. O papo sadio, cachaça rolando, o sol se pondo, beleza sem par. Ninguém imaginava que aquele porto velho fosse se transformar. Em vez de canoas surgiam chatas, navios cargueiros de alto e calado. O trem apitava, pegando cargueiros de alto e calado, o trem apitava, pegando cargas, no plano inclinado. Porto Velho. E o velho do porto, não é mais tranquilo e nenhum de nada. E o porto do velho Vira um porto velho Nossa terra amada Porto Velho porto Recordações Escadas no barro Amarras nos galhos Pequenos senões O papo sadio Cachaça rolando O sol se pondo Beleza sem par Ninguém imaginava Que aquele porto vinho Fosse se transformar Em vez de canoas Surgiram chatas Navios cargueiros De alto calado E o trem apitava Pegando carga No plano inclinado No plano inclinado E o velho do porto Já não é mais tranquilo E nem dono de nada E o porto do velho Virou porto velho Nossa terra amada Nossa terra amada Minha terra amada Minha terra amada Estão trazendo Trazendo para vocês um pouco Cantando a este porto de lenha A este velho porto Que tanto traz recordações Porto velho Vamos entender Então um pouco Da formação desse município Como se deu porto velho? Como formou porto velho? De onde apareceu porto velho? E é interessante nós observarmos Que porto velho está diretamente ligada A construção De um empreendimento Que está relacionado A segunda revolução industrial Nós estamos falando Da estrada de ferro Madeira Mamoré Nós estamos falando aqui Dessa locomotiva Que está passando aqui A locomotiva que passa Na nossa história Porto de lenha Tu nunca serás E se lhe vê por Na tela para vocês aí Olha aí Então nós vamos ver aqui Porto velho O ano De início da construção Da estrada de ferro É o ano de 1907 Ano de 1907 Ele nasce Sobre essa estrutura Da ferrovia A cidade de porto velho Porto velho Dando origem Ao mais novo empreendimento Da indústria Grande vulto Daquela época Aqui é uma foto De porto velho Colorizada por Luiz Claro Que nós utilizamos aqui Alguma só dele Mas é muito bom A gente dizer Quem é o autor Desse colorido maravilhoso Nessas fotos Que eram tiradas Em preto e branco Porto velho Da década de 70 Porto velho Da década de 70 E olha esse trem O que que tem a ver Esse trem Com a cidade de porto velho Esse trem É um dos maiores Símbolos nosso A estrada de ferro Madeira Mamoré Nós já vimos Como se deu Esse processo Da construção Da estrada de ferro Madeira Mamoré Em outra aula E qual foi O motivo Da construção Da estrada de ferro Madeira Mamoré Mas vocês sabem Que Percival Farquhar Dono da empreiteira Que vai pegar Essa obra Da construção Da estrada de ferro Madeira Mamoré Lá do Rio de Janeiro Ele começa a traçar O que seria Essa cidade de Porto Velho Porque a estrada De ferro Madeira Mamoré Quando ela é tirada A administração dela De Santo Antônio Do Rio Madeira Que ficava no estado Do Mato Grosso E trazida A sete quilômetros Para essa região Que ficava no estado Do Amazonas Quando se fez Esse recuo De sete quilômetros Já se pensava Que aqui ao redor Da estrada de ferro Iria surgir uma cidade E começa A aparecer essa cidade Essa cidade Que ela começa A ser traçada No início da construção Da estrada de ferro Madeira Mamoré Em 1907 Ela vai tomando forma Tomando vidas Farquhar Observa isso O pátio da estrada De ferro Era um pátio Americano Inclusive A bandeira Que era erguida Aqui era a bandeira Norte-americana Ou a bandeira Boliviana também Porque iria fazer Esse contato Entre o Brasil E a Bolívia Mas aqui no pátio Da estrada de ferro Madeira Mamoré É a partir daqui Deste pátio Que se inicia O que seria Posteriormente A capital do estado De Rondônia 1907 Porto Velho Dá os seus primeiros Passos Os seus primeiros Passos Aqui eu trago Mais uma foto Pra vocês Na tela Trazendo aqui Na tela de vocês Mais uma foto Isso aqui Era o mercado municipal Esse mercado municipal Ele pegou fogo Ele foi destruído Ficou só essa parte Da parede Depois ele foi demolido E foi reconstruído Parte dele Metade dele Foi reconstruído Porque aqui já tem um prédio Que tomou conta Prédio alto Foi reconstruído E hoje ele se chama Mercado Cultural Mas Porto Velho Essa cidade Ela nasce No estado do Amazonas É interessante nós observarmos Que aqui onde fica Porto Velho Ficava O estado do Amazonas Sete quilômetros Abaixo de Santo Antônio Aqui nós tínhamos Alojamentos Nós tínhamos Residência Nós tínhamos Usina elétrica Nós tínhamos Tínhamos telefonia Nós tínhamos Captação de água Hospital Porto fluvial Nós tínhamos armazém Lavanderia Fábrica de gelo E de biscoito Fábrica de gelo E de biscoito Nós tínhamos Nós tínhamos As três caixas d'água Que foram construídas Entre 1910 e 1912 Que hoje é símbolo Da bandeira da capital Do estado de Rondônia Nós tínhamos Energia elétrica Nós tínhamos Nós tínhamos água Nós tínhamos fábrica de biscoito Nós tínhamos fábrica de gelo Telefonia O telefone começa a aparecer E já é trazido pra cá É claro que nesse período De 1907 Também até 1915 Nós vimos na aula anterior E em aulas anteriores Que nós tínhamos Marechal Rondon Traçando também As linhas telegráficas Que iriam chegar Aqui no estado do Amazonas Iriam chegar A estrada de ferro Madeira Mamoré E iriam chegar A Santo Antônio Que era do Mato Grosso Então nós estamos Vendo empreendimentos Dentro da Amazônia A construção Da silêncio telegráfica A construção Da estrada de ferro Madeira Mamoré E tudo que é mais moderno Do mundo da época É trazido pra essa cidade E ela começa A aparecer Porto Velho Começa a despontar Porto Velho Na tela pra vocês Aí surge então Os primeiros bairros Esses conjuntos habitacionais Como o Alto do Bode O Alto do Bode Que tem um contraste social Muito forte Porque a estrada de ferro Nós temos o que era Mais moderno E os trabalhadores Que estavam trabalhando Nessa construção Começam a morar Próximo da estrada de ferro Vão abandonando aos poucos Santo Antônio do Rio Madeira E surge então O Alto do Bode Surge a Rua da Palha Casas feitas de materiais Precários Palha Paxiúba As casas eram muito precárias Vai surgir o bairro Chamado Baixa da União Que é o Triângulo ali A Baixa da União Aquela região do Triângulo Que fica ali Nós temos a parte Que era considerada favela Que era o Mocambo A parte do Mocambo Geralmente também Colonizado por Barbadianos ali Posteriormente Nós vamos ver outros bairros Surgindo Surgindo Mas mais pra frente Que vai ser o bairro Caiari Mas já Quando a Luiz Ferreira Está na administração Da Estrada de Ferro Nós vamos ver O Arigolândia Arigolândia vai surgir No segundo ciclo da Borracha Com a vinda de Nordestinos Pra cá E o bairro Olaria também Nós temos aqui então Outros bairros Surgindo posteriormente Em Porto Velho O vídeo Daqui a pouquinho Que vocês irão ver Professor Lourdes Mar Ele trata Porto Velho De como se deu esse processo Em 1914 É criado o município de Porto Velho Porto Velho então Aparece em 1907 Com a Estrada de Ferro Só que ele é criado Em 1914 A lei que cria Porto Velho É a lei 757 Como Porto Velho Estava em terra do Amazonas O governador que assina essa lei É o governador Jônatas Pedrosa Jônatas de Freitas Pedrosa Que era governador do Amazonas É interessante vocês observarem isso Alunos Aqui onde nós estamos Era o governo Do Amazonas Pertencia ao Amazonas Vem aqui comigo Agora Vocês irão ver O professor Lourdes Mar Ele trouxe um pouco para vocês Um pouco desse conhecimento Do que foi o Pátio da Estrada de Ferro Esse surgimento de Porto Velho Assista o vídeo aí E Porto Velho Surgiu exatamente Nesse local Que eu estou Isso no ano de 1914 Porto Velho surge Através de um acampamento Da Estrada de Ferro Madeira Mamoré Aonde? Num espaço Que pertencia ao Amazonas Lembrem Que de Santo Antônio Para cima Nós temos aí A área De Mato Grosso E aqui Nesse espaço Que nós estamos É a área do Amazonas Portanto Porto Velho Nasce exatamente Nesse local E acaba-se Expandido Até Aonde nós Conhecemos Hoje Olha só que curiosidade Vocês sabiam Que Porto Velho Existia uma linha divisória? Não? Vem comigo A linha divisória Estava justamente Ali na avenida Presidente Dutra E a Presidente Dutra Era a avenida Principal de Porto Velho Da Dutra Para cima Pertencia A superintendência De Porto Velho Da Dutra Para baixo Para cá Pertencia A administração Da Estrada de Ferro Madeira Mamoré Pois é Há quem diga Que existiu Uma cerca De medido Hoje Vocês notam Que a principal Avenida É a 7 de setembro Mas no passado Foi a Dutra Era ali Que acontecia O desfile De 7 de setembro Não é interessante? Todas as festividades Aconteciam Na Dutra Na famosa Linha divisória Vocês sabiam Que nós tínhamos Aqui o primeiro jornal E esse jornal Se chamou De Porto Velho Time Era Um jornal Americano Ah, um detalhe Aqui as pessoas Nesse espaço Da Estrada de Ferro Madeira Mamoré As pessoas Eram autorizadas A andarem Armadas É Porque a empresa Americana May Jake Randall Porque a empresa Que estava construindo A entrada de ferro Então Para poder se resguardar Todos eram Obrigados A usar armas Porto Velho Ela foi uma cidade Cosmopolita Não, professor O que vem a ser Uma cidade cosmopolita? É uma cidade Que o mundo Se reúne nela O mundo Se encontra nela Aqui tinha tudo Para que nós Estássemos Estar falando hoje Fluentemente O inglês Mas não foi para frente Porto Velho Hoje Nós estamos Porque Porto Velho Com quase 800 mil habitantes O estado de Rondônia Já está com 1 milhão e 700 Então Após 100 anos Porto Velho Evoluiu E aí Nesse vídeo Vocês conseguiram compreender Aí O professor Loures Uma mostra Uma mostra Para vocês Um pouco Sobre essa criação De Porto Velho Sobre esse aparecimento De Porto Velho Interessante Nesse vídeo Nessa externa Que foi feita Que Porto Velho Ele tem Essas características Ele trata Ele trata Dessas características Outra coisa Que nós vamos Observar É que Porto Velho É criado Em 1914 1914 Ele é criado Ali Nós temos ali Porto Velho Ele é criado No seu primeiro momento Ele fica ligado A comarca de Humaitá Quando ele é criado Em 1913 Ali Ele vai ser Ele É O Jonathan Pedrosa Ele vai instituir O município de Porto Velho Ligado Não é nem município ainda A vila de Porto Velho Ligada com a comarca de Humaitá Porto Velho Então era como se fosse Um distrito de Humaitá Aqui no Amazonas Que é de labre aí De Calama De São Carlos Aí conhecem bem Humaitá Que fica ali No Baixo Madeira Próximo de Humaitá São Carlos É de Calama Aí depois É criado então O município de Porto Velho Em 1914 Jonathan Pedrosa Cria esse município De Porto Velho E o que que acontece Posteriormente em Porto Velho Na tela pra vocês aí Algumas Alguns fatos De Porto Velho Porto Velho De 1915 Até 1924 Ele vai ser Governado pelo Superintendente Chamado Major Guapindaia Major De Engenharia Do Exército Fernando Guapindaia Inclusive tem uma escola Muito grande Aqui em Porto Velho Que ela recebe Esse nome De Major Guapindaia Ele administra Essa cidade Durante Esses anos Durante aí Nove anos De administração De 1915 A 1924 Aí de 1924 Lá em 1930 Nós temos a Revolução De 30 O Poder Legislativo Então nós temos O fechamento Do Poder Legislativo Aqui O Poder Legislativo Ele é fechado Devido a essa Revolução De 30 Mas Uma coisa que sempre Pergunta Professor Professor O De onde é que vem Esse nome Dessa cidade Porto Velho Aqui vocês Estão vendo Um mosaico Aqui de Porto Velho Nós estamos Vendo aqui O Rio Madeira Aqui o porto O porto Onde desce grãos Que são colocados Em balsas Que desce o rio Vão até Itacoatiara Aqui nós temos O Palácio Getúlio Vargas Que hoje é um museu Aqui nós temos As três caixas d'água Símbolo Dessa cidade Que abastecia Aqui nós estamos Vendo já Uma cidade Que ela era Horizontal Agora Ela se tornando Vertical Os prédios Nós estamos Vendo aqui A Casa de Cultura Ivan Marrocos E um dos maiores Patrimônios Porto Velho Seu pôr do sol Mas de onde Vem esse nome Porto Velho Olhem na tela De vocês De onde Vai surgir Porto Velho Porto Velho Se referindo Ao antigo porto Olha É a primeira teoria Existem algumas teorias Que foram estudadas Por historiadores A primeira teoria Ela diz que Porto Velho Se refere Ao antigo porto Que escoava Os produtos São artigos Do porto Onde os militares Da Guarda Nacional Estiveram Para proteger Essa área A mando do Imperador Dom Pedro II Lembra da Guerra do Paraguai Eles tinham medo Da Bolívia Que a Bolívia Invadisse o Brasil Ou que os Paraguai Utilizasse a Bolívia Para invadir o Brasil Então eles fizeram Porto aqui Seria então Porto Velho O velho porto Dos militares Ou Porto Velho Seria devido Ao local Que costumavam Caçar A Toca da Anta Atual Praça Jônatas Pedrosa Seria ali O velho porto Da Toca da Onça Olhe mais uma foto Colorizada Por Luiz Claro Mostra os carros Da época Mostra as construções Olha aqui O Palácio Getúlio Vargas Olha aqui O mercado Municipal Aqui Nós temos Outras Construções Antigas Da época De Porto Velho Aqui Gente Por muito tempo Foi Quando foi construído Porto Velho Aqui era Rua Divisória Era Aqui dividia O que seria Área Da Estrada de Ferro Madreira Mamoré E o que seria Área do município De Porto Velho É Avenida Divisória Aí funcionava Avenida Divisória Nós já vamos ver Essa curiosidade Ou seria Porto Velho Devido àquela lenda Do Velho Pimentel É claro Nós não temos Nem o registro Que esse senhor Possa ter existido Mas diziam Que existia o Velho Pimentel Onde se fixou E aproveitando O antigo porto Abandonado Para empilhar Lenha Que era o vendido Aos vapores E aqui mais uma foto Antiga também Colorizada Mostrando O que hoje É a Unicentro A Unicentro Que era um hotel Aí onde era a Unicentro Era um hotel E esse Porto Velho Hotel aí Olha aqui atrás Uma curiosidade Aqui olha as três Caixas d'água Olha a parte de cima Dela pintada De branco Colorizado Conforme relatos Da época Os jipes Os carros Que eram da época Também Porto Velho Ele vai se formando Assim E aí Por que Porto Velho? Seria Porto Velho? Seria Porto Velho Dos militares? Seria o Ponto Velho De caça? Ou o Porto Do Velho Pimentel? Qual seria Ao certo A origem de Porto Velho? O certo é que Ninguém sabe direito A origem de Porto Velho Como se deu Porto Velho? Aqui também Ao longo da história Porto Velho Vão formando Grupos Políticos Políticos Olha aí Esse jipe Sendo Dirigido aí Pelo dono De um estabelecimento Comercial aqui Chamado Taba do Cacique Aí Em desfile De 7 de setembro Esse grupo Político aí Nós temos Dois Muito tempo Eles foram Disputados Por esses dois grupos Os Pelicúrtas E os Cotubas Os Pelicúrtas Era um grupo De oposição Liderado por Joaquim Vicente Rondon Joaquim Vicente Rondon Sabe quem é Joaquim Vicente Rondon? É Sobrinho Do Marechal Rondon E ele vai Liderar Esse grupo Político Um outro grupo Político Que seriam Os Cotubas Era um grupo Político Ligado A Luísa Ferreira A Luísa Ferreira Interessante Meus alunos Nós falarmos De Luísa Ferreira A Luísa Ferreira Ele se torna Um grande líder Político A Luísa Ferreira Que é aquele Homem Que Participou Do movimento Tenentista Que Que veio Para cá Para se Esconder Depois Ele vai Ser preso Devido Ter participado Desse movimento Tenentista A Revolução De 30 Como Getúlio Vargas Teve apoio Do movimento Tenentista Ele vai chamar Luísa Ferreira Para ser Seu grande Aliado Só que Luísa Ferreira Já tinha Uma ligação Muito grande Com o Marechal Cândido Mariano Da Silva Rondon Inclusive Ele trabalhou Nas linhas Telegráficas Também Depois Na administração Das linhas Telegráficas E o Aluísio Ferreira Ele se torna Um grande Político Um grande Cacique Político Da época E ele Dominava Ele dominava Ali Uma parte Dessa Desse grupo Político Nós vamos Ter uma aula Que nós vamos Entender bem Como é que se dá Essa briga Política Do Aluísio Ferreira Com Joaquim Vicente Rondon Como é que se dá Esse conflito Político Aqui Entre os Cotubas E os Pélio Curtas E o Aluísio O Aluísio Ele tem Uma importância Muito grande Nesse processo Da história Do estado De Rondon É porque Ele que vai Pegar a administração Da estrada De Ferro Madreira Mamoré Depois Ele se torna O primeiro Governador Quando é Criado O território Federal Do Guaporé E com isso Ele ganha Mais força Política Ainda Na tela Para vocês O professor Pontes Pinto Ele traz Uma hipótese De que? Uma hipótese Do nome Do Rio Madeira O Rio Madeira Gente O Rio Madeira É um rio De grande Importância Para nós Sem dúvida O Rio Madeira Ele é um rio De grande Importância Para nós Alguém Tem dúvida Que o Rio Madeira Ele tem Uma importância Só é nós Olharmos aqui Essa foto Panorâmica Essa foto De cima Aqui em Porto Velho Nós estamos Vendo aqui O centro histórico De Porto Velho E nós estamos Vendo aqui O Rio Madeira A relação De Porto Velho Com o Rio Madeira Ela é muito forte Foi devido O Rio Madeira Que se deu A construção Da estrada De Ferro Madeira Mamoré Para vencer O estrecho Encachoirado Do Rio Madeira O Rio Madeira Ele nos traz Peixe Ele nos traz Alimento Na palma Da mão Como diria A música Do Ernesto Mello Que nós vamos Daqui a pouquinho Ouvi-la E o Rio Madeira É aqui Que é construído As hidrelétricas As duas hidrelétricas Santo Antônio e Giral Que geram energia Para o Brasil inteiro Então perceba A importância Do Rio Madeira De onde vem Esse nome Seria Cuiari Seria Caiari Seria Qual o nome Do Rio Madeira Qual o significado Então existem Várias hipóteses Desse significado Do Rio Madeira Os indígenas Chamavam De um jeito A chegada Dos missionários Chamavam De outro jeito A chegada Do explorador Chamou ele De outro jeito A princípio Ele era chamado De Caiari Depois ele é chamado De Rio Madeira Vamos lá Ver as hipóteses Desse nome Rio Madeira Olha aí Um rio grandioso Um rio com mais de 3.300 quilômetros Um rio que nasce Na cordilheira dos Andes Se junta O Mamoré O Ben E o Guaporé E formam o Rio Madeira O professor Pontes Pinto Então ele diz Que O Cuari Ou Caiari Primeiro habitantes Da região que possuiu Relação com os povos Dos Andes Amamê Ou Caiari De Arauque Rio dos Cedros Cai Cedro Cai Cedro Seria o rio do cedro O rio dessa madeira Ou seria Caiari De Caribe Destruidor Matador Outra hipótese Desse nome Deiton Lopes Os nomes Dizem que o nome Tem origens Distintos Porque Caiari É do tronco Linguístico Pano Destruidor Matador Cuiari Que é Quechuá Que significa Mar Tendo sugerido Provavelmente A relação Pano Incaica No período Pre-colonizador Seria mar Ou Cari Cari Pacauara Rio da Água Branca Referindo-se Às águas Borrifadas Pelo Ímpedo Das cachoeiras Ou Vitor Hugo Ele diz Chama Uriri Que a tribo Dos índios Uriri Ali Que habitavam A margem Esquerda Do rio Madeira Chamavam ele De Uriri Esse rio Agitado Esse rio Caudaloso Seria Uriri Aí o Francisco Orelhana Já No século XVI Ainda Esse grande Expedicionário Castelhano Esse grande Expedicionário Que passou Por aqui Que descobre O rio Amazonas A serviço Da coroa Espanhola Se torna Muito rico Ele diz Que é O rio Grande Os portugueses Que são Os primeiros Portugueses Os primeiros Europeus A percorrê-lo Aqui em toda Sua extensão O rio Madeira Vão dominar Denominar ele Já no século XVIII De Rio da Madeira Agora ele recebe O nome de Rio da Madeira Devido a quantidade De árvores Arrancadas Pelas correntes Do rio Que provocava Erosão Em sua margem Então Tanto de madeira Que descia Aí Era que definia Esse nome E Porto Velho Como se dá Esse povoamento É interessante Nós observarmos Porto Velho Em três momentos Em três séculos Diferentes Não Porto Velho Mas o rio Madeira Ali O rio Madeira Em três séculos Diferentes Porque Porto Velho Não existia No século XVIII E nem no século XIX Mas No século XVIII Se nós Descêssemos O rio Madeira Nós íamos Encontrar Borba O município de Borba No Amazonas Nós iríamos encontrar Santo Antônio das Cachoeiras Ou do Jamari Trocano Que era conhecida Como Borba Velha Em 1895 Aratema Ou Borba São João do Crato Nós vamos encontrar Aqui Próximo de Humaitá São José do Ribeirão São José do Monte Negro Itacoatiara Ou Serpa Nós vamos encontrar Nessa região Já no século XIX No século XIX Já aparece O que hoje É o município do Amazonas Já aparece O Maitá E aparece o Manicoré Que até então Não aparecia no século XVIII Aparece também Vai se consolidar Mas já estava Desde o século XVIII No século XIX Nós temos Santo Antônio Do Rio Madeira Lembre que nós não temos Ainda Porto Velho Ainda não apareceu Porto Velho Mas nós temos Subindo o Mamoré Nós temos Vila Murtinho Aí chega o século XX Só a partir do século XX De 1907 A 1912 Com a construção Da estrada de ferro Madeira Mamoré Que vai aparecer Porto Velho E Guajaramirim Os dois extremos Porto Velho E Guajaramirim Vilas e bairros Da estrada de ferro Madrema Moré Essas vilas e bairros Que eram Construídas aí Caiari Vai surgir Olha aqui O bairro Caiari Em 1938 Vai ser destinado Ao corpo burocrático E gerencial Da estrada de ferro Madrema Moré O mais antigo Bairro de Porto Velho E o primeiro conjunto Habitacional De sua população Caiari Gente Interessante nós Olharmos isso Aqui na história Porque o bairro Caiari Ele vai ser o primeiro Conjunto habitacional Não só de Porto Velho Mas do Brasil Getúlio Vargas Vai pensar O conjunto habitacional Porque o Aloysio Ferreira Ele vai organizar isso Ele vai fazer A Vila S Para os trabalhadores E para os engenheiros Ele vai fazer O bairro Caiari Então o bairro Caiari Ele vai surgir aí Desse empreendimento Olha aí na tela De vocês aí Então surge Esse bairro aí O Caiari Aí nós temos também O aparecimento Do Alto do Bode Que vai dar Um contrato social A Rua Da Palha A Casa Feita de Materiais Precários Atual Jonas das Pedrosas A Baixa da União Triângulo A Rigolândia A Olari O Mocambo Que era a favela Então São bairro São bairro Que vão aparecer aí Neste momento Ah Essa Porto Velho Do Sol Esse Porto Velho Que traz A luz para o estado De Rondônia Porto Velho Que está relacionado Falando nisso Escutem comigo agora E cantem conosco Uma música De Ernesto Mello Porto Velho Meu dengo Para finalizar A nossa aula de hoje Fica esta música Com vocês Porto Velho Meu dengo Porto Velho Meu dengo Desde que eu me entendo Tu és o meu caso De amor O teu céu O teu som O teu ar O teu perfume Tuas meninas E flor O teu verde É o mais verde Dos verdes Teu luar É o mais belo luar Quando se faz serenata Tua lua de prata É um limite Pra mar Quando se faz serenata Tua lua de prata É um limite Pra mar O teu rio O velho madeira Nos traz o alimento Na palma da mão Tuas matas Guardando as tuas casas Me alimentou A minha geração Teu solo Teu rico Minério A tua fatura Teus frutos Teus grãos Por isso Meu peito Te encerra Eu amo Essa terra Com toda paixão Se eu for cantar Volto velho Te juro Meu velho Não para hoje Não Se eu for cantar Volto velho Te juro Meu velho Não para hoje Não Volto velho Meu dengo Desde que eu me entendo Tu és o meu caso De amor O teu céu O teu som O teu ar Teu perfume Tuas meninas E flor O teu verde É o mais verde Dos verdes Teu luar É o mais belo luar Quando se faz serenata Tua lua de prata É um limite Para mar Quando se faz serenata Tua lua de prata É um limite Para mar Teu rio O velho madeira Nos traz o alimento Na palma da mão Tuas matas Guardando As tuas casas Que alimentou A minha geração Teu solo Teu rico Minério A tua fatura Teus frutos Teus grãos Por isso Meu peito Te encerra Eu amo Essa terra Com toda paixão Se eu for Cantar Volto velho Te juro Meu velho Não para hoje Não Se eu for Cantar Volto velho Te juro Meu velho Não para hoje Não vai Se eu for Cantar Volto velho Te juro Meu velho Não para hoje Não Não para hoje Se eu for Não para hoje Se eu for E aí